Caso Estilo Design no Projeto Vitrine da Florenci, desta vez em Santos, Vinícius Vaz da Visarque, que já é uma parceria antiga aqui com a Florenci, com os profissionais que executam seus espaços aqui e sempre com uma pitadinha de novidade. Nesse espaço que a gente está vendo, impressão de fotografia em canvas. Mas tem os adesivos em outros espaços, em vários momentos, adesivos que brincam um pouco com o lúdico. Quer dizer, dá para fazer uma viagem fantástica no que a gente quiser, com a imagem adesivada. Sim, você pode adesivar parede, teto, mobiliário, você pode estar usando canvas com fotos. Hoje tem a opção do papel de parede digital também, a gente tem o papel de parede vinílico branco e aí você pode nele estar imprimindo qualquer imagem, tem várias texturas diferentes. A aplicação dele é da mesma maneira do papel de parede convencional, só que você tem a opção de estar alterando cores, fazendo imagens, tanto painéis fotográficos como padronizações, listrados, poás, enfim, papéis que às vezes saíram de linha e o cliente ainda quer fazer aquilo, não consegue comprar do fabricante, a gente consegue fazer alterações naquilo, reproduzir uma parte de uma parede, de um ambiente que ela precisa refazer, a gente consegue estar fazendo algum trabalho específico para aquela parede, né? E os adesivos também, como já vinha antes, mas o que está entrando de novidade agora são os papéis com uma série de texturas diferentes. Quer dizer que se eu entendi direitinho, o designer, o designer de interiores, o arquiteto, pode pensar, desenhar isso, que é possível executar exatamente, fielmente aquele desenho imaginado, projetado. Exatamente, ele cria aquilo, traz o desenho pronto, pode ser um desenho à mão, que pode ser digitalizado, pode ser um trabalho feito direto no computador, e a gente está imprimindo direto nesse material e coloca na parede a arte, a obra, o desenho, a reprodução, uma reprodução de gravura, uma reprodução de tecido, um trabalho feito por um artista plástico, enfim, o que o profissional do design quiser, ele está pondo na parede, com adesivo, com papel, ou foto com canvas, né? Enfim, tem agora mais opções aí, cada vez aparecendo mais coisa nova, né? Perfeito, novidades, VizArc, Vinícius, obrigado pela sua participação aqui conosco no caso do design. Obrigado, El, e estamos aí esperando a próxima amostra também, que a gente está sempre aí participando junto com os profissionais. Obrigado. Acesse, som ambiente e home theater, projetos de áudio e vídeo. ACS Home Theater, alta tecnologia para som e imagem perfeitos. Estilo, se tem ou não. Das Marias, uma questão de estilo. Acesse, som ambiente e home theater, projetos de áudio e vídeo. Fala pra mim, o que você está vendo? Técnica. E agora? Estética. Agora? Qualidade. E agora? Agora? Dona Ótica. Técnica, estética, qualidade e ética, som a Dona Ótica tem. Dona Ótica, no Shopping Parque Balneário. Dona Ótica. Novo Antigo Movelaria. Há mais de 34 anos desenvolvendo projetos exclusivos nos moldes do Liceu de Artes e Ofícios. O Móvel é novo, mas a técnica tradicional, garantindo elegância, requinte e design perfeitos. Novo Antigo Movelaria. Móveis sem igual. Arte Bonita. Peças de todos os estilos para decorar a sua casa com muito requinte, bom gosto e sofisticação. Centenas de itens das melhores marcas no maior showroom de Santos. Faça-nos uma visita no Shopping Home Decor. Você vai se surpreender. Arte Bonita. Quem casa quer casa. E nada como uma casa confortável e prática. La Belly House. Por que sua vida é assim? Modulados de qualidade, projeto e instalação impecáveis. La Belly House. Casa e estilo design na Florencia e Santos. Projeto vitrine. Wagner de Matos com a primeira participação aqui na mostra, né? E trazendo, na verdade, uma cobertura. Bom, o Wagner é um expert em bambu, né? A madeira sustentável, né? Na verdade, lida totalmente com a sustentabilidade. E não só essa brincadeira com a sustentabilidade. Leva isso muito a sério. Mas todo o trabalho leva muito em consideração o design. Eu acho que venho acompanhando o seu trabalho e percebo essa evolução, né? Onde o design passou a ser o cerne do teu trabalho. Perfeito, perfeito. Sustentabilidade com o design. Essa é a palavra-chave. Sustentabilidade com o design. Pra você agregar valor a um produto natural, sustentável e com esse requinte, né? Acho que é isso que a gente tem buscado nesse tempo todo, nesse percurso que a gente tem levado aí. E é isso que a gente tá, essa é a nossa meta. Perfeito. Aqui você desenvolveu um terraço, né? A cobertura de um terraço com vários, com elementos muito interessantes, né? E é claro que ali você tem, é uma pequena amostra do seu trabalho, né? Existem muitas outras opções. Mas a gente viu o trabalho do Wagner na Casa Cor, né? No espaço do Márcio Nascimento, do arquiteto Márcio Nascimento lá em Casa Cor. É o segundo ano em Casa Cor também, não? Sim, segundo ano em Casa Cor, essa parceria que a gente tem feito. Esse ano a gente lançando a fibra de banana, que tá entrando no nosso portfólio de produto. E tá sendo perfeito, a sujeitação, o design, o que permite a fibra de banana também, que é a fibra sustentável, porque é tirado com a parceria com a comunidade do Vale do Ribeira. Essa fibra de banana que seria desperdiçada, jogada fora, a gente consegue transformar num produto ecologicamente correto e de uma beleza incomparável. Perfeito. Bom, mas o Wagner não faz somente peças gigantes, né? Também existem peças mais delicadas, peças menores, e que vão também por esse conceito. Aqui no nosso espaço tem um pequeno objeto, não é? Mas eu vejo que você tem outras opções interessantes, luminárias. É um estudo permanente para tentar encontrar, harmonizar essas fibras diferentes, essas fibras naturais, né? E sustentáveis, isso é importante dizer, não é? Mas também com uma visão diferente e, lógico, aliado ao design, certamente. Sem dúvida. Essa é uma parceria que a gente procura fazer com os arquitetos, design de produtos. E essa parceria a gente vai desenvolvendo peças com requinte, com detalhe, com acabamento. Porque, assim, a fibra te permite N possibilidades. Então, essa parceria é para isso, para desenvolver produtos sustentáveis, com design, qualidade, acabamento, requinte. É isso que a gente tem buscado. Perfeito. Bom, e o Wagner vai estar conosco também na Santos Arquidecor. Mas isso a gente conta depois. Obrigado, Wagner. Obrigado, meu querido. Um grande abraço. Ok. Fala pra mim, o que que você tá vendo? Técnica. E agora? Estética. Agora, qualidade. E agora? Agora, Dona Ótica. Técnica, estética, qualidade e ética. Som a Dona Ótica tem. Dona Ótica, no Shopping Parque Balneário. Dona Ótica. Dona Ótica, no Shopping Parque Balneário. Dona Ótica, no Shopping Parque Balneário. Arte Bonita. Peças de todos os estilos para decorar a sua casa com muito requinte, bom gosto e sofisticação. Centenas de itens das melhores marcas no maior showroom de Santos. Faça-nos uma visita, no Shopping Home Decor. Você vai se surpreender. Arte Bonita. Estilo, se tem ou não. Das Marias, uma questão de estilo. Novo Antigo Movilaria. Há mais de 34 anos desenvolvendo projetos exclusivos nos moldes do Liceu de Artes e Ofícios. O móvel é novo, mas a técnica tradicional, garantindo elegância, requinte e design perfeitos. Novo Antigo Movilaria. Móveis sem igual. Quem disse que sofisticação e requinte custa caro? Lustre Center. Aqui você encontra tudo o que precisa para iluminar e decorar a sua casa. Lustres, plafões, arandelas, abajures, ventiladores de teto. Lustre Center. Sofisticação e requinte ao seu alcance. Praça José Bonifácio, número 40, no Centro de Santos. Telefone 3224-7129. Lustre Center. Quem casa quer casa. E nada como uma casa confortável e prática. La Belly House. Por que sua vida é assim? Modulados de qualidade, projeto e instalação impecáveis. Modulados de qualidade, projeto e instalação impecáveis. Modulados de qualidade, projeto e instalação impecável. 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 E aí